Estamos aí juntos para fazer o balanço do que foi ontem e as perspectivas para frente. Então, me permita cumprimentar a nossa deputada Margarida, prefeita aqui da nossa querida Juiz de Fora, em Minas Gerais, que já nos deu aqui a sua palavra. Cumprimentar também o Léo, que também já entrou aqui com a sua análise. A você, Pedro, e também aos demais deputados que irão utilizar a palavra. Estou vendo aqui a Rosa Neide, Fernanda Melchiona, enfim. Toda companheirada me permite, desculpem não citar todos e todas, mas é um grande prazer estar aqui com vocês. Também cumprimentar o Heleno, que é o presidente da minha entidade, a CNTE, a Federação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Eu quero fazer uma análise rápida do acontecido, bem porque existem alguns questionamentos sendo feitos. Em primeiro lugar, é preciso que a gente faça uma análise sobre todo esse processo histórico da aprovação do novo Fundeb. Não foi fácil aprová-lo. Nós aprovamos uma emenda constitucional que o governo Bolsonaro era contra. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos de pautar aqui. O governo Bolsonaro sempre foi contra o novo Fundeb. Eles tiveram que engolir a aprovação da proposta de meia no constitucional, porque foi uma ampla mobilização da sociedade. Todo mundo de olho na Câmara Federal e depois no Senado, ou seja, no Congresso Nacional. E nós aprovamos o novo Fundeb. Uma vitória estrondosa, em especial em épocas, como disse a Margarida, onde a educação pública está sendo perseguida pelo governo Bolsonaro desde o primeiro minuto em que ele pisou no Palácio do Planalto e nomeou ministros cada vez mais obscurantistas para fazer ataque à educação. Então, ataques às universidades, não respeitando a autonomia, o futuro que ele quis criar nas universidades, às escolas sem partido, também às escolas relativas à questão de escolas militares. O ataque foi sempre constante à educação pública. E a resistência foi a marca desse período, a resistência dos estudantes, professores. Com isso, nós aprovamos a PEC, Pedro. É bom a gente colocar isso em pauta. Foi através de muita luta que a Cimera Constitucional foi aprovada. A regulamentação, é óbvio que eles iam, no mesmo sentido, procurar, depois de feita a PEC, retirar o que fosse possível das escolas públicas, passar para escolas particulares, porque isso também, além da questão ideológica, é negócio. E tem muitos interessados, portanto, em enfraquecer o Fundeb. Então, foi o que nós assistimos nessa disputa da regulamentação que ontem teve a votação na Câmara dos Deputados. Esta regulamentação ou se dá via o Congresso Nacional, pela Câmara e o Senado, ou ela se daria também por uma medida provisória. Então, veja bem que a gente fica entre a cruz e a espada, como se diz. Se nós não aprovamos e não votamos no Congresso Nacional, o governo Bolsonaro faz a regulamentação via medida provisória. Então, o caminho é sempre um caminho perigoso, porque é um Congresso conservador, dominado pela maioria do Centrão, que hoje sustenta o governo Bolsonaro, com uma outra direita conservadora também, que, unificados, todos em favor do mercado e do negócio, dão uma maioria a eles no Congresso Nacional. E, do outro lado, o governo Bolsonaro, que, se for fazer uma regulamentação de medida provisória, faria daquilo que foi ontem para pior. Então, nós sempre trabalhando no limite do que seria menos ruim, vamos dizer assim, sobre essa questão. Pois bem, ontem, depois de muita pressão das entidades, dos deputados, dos partidos de oposição e de esquerda, nós conseguimos que o relator apresentasse um relatório que era satisfatório. O problema é que ele, como ficou claro, negociou dos dois lados, apresentou o relatório para agradar, vamos dizer assim, a escola pública e a pressão que fizemos, mas, ao mesmo tempo, sabia que estavam sendo articulados destaques que iriam prejudicar o documento. E, assim, esses destaques foram feitos e foram aprovados três eixos de destaque muito ruins. Um que drena recursos públicos para o Sistema S, e aí aquele discurso de escola profissionalizante que eles fazem, etc., é como se o recurso do fundo público, do FUNDEP, tivesse que fazer a sustentação do Sistema S, que tem outros mecanismos e outras arrecadações. Não necessariamente, mas aprovaram uma emenda nesse sentido. A outra com a emenda também para as escolas profissionais, filantrópicas, em 10%. Depois nós temos que ver o significado deste rombo que sai das escolas públicas para essas escolas. Então, essas duas emendas tiram recursos do Sistema Público do FUNDEP para escolas particulares. Além de ir contra um princípio nosso de verba pública para escola pública, isso também é prejudicial porque as escolas públicas têm pouco recurso, mesmo com o aumento que nós conseguimos aprovar dos recursos federais que virão agora para o FUNDEP escalonados. Mas o recurso é muito menor do que a necessidade do país, por isso não pode-se também retirar recursos da escola pública. Então, foi um drama a aprovação dessas duas emendas ontem. E, por fim, para coroar a maldade deles ainda, incluíram no conceito de receber o recurso para pagamento do piso setores que não fazem parte do que é o quadro da educação que está na LDB. E, com isso, colocam em risco o pagamento, inclusive, do piso salarial nacional para os trabalhadores de educação. O PCdoB fez, no final, uma emenda para poder garantir este piso do ponto de vista da nova lei do FUNDEP, mas nós teremos aí uma batalha grande ainda a ser feita. Pois bem, o que fazer com este quadro que nós vimos ontem de derrota das nossas posições dentro da Câmara Federal? O primeiro é ainda insistir que também tem uma centralidade conservadora, pela maioria conservadora, mas é preciso travar lá o debate. Eu creio que, pelo menos nesta última emenda, falei isso com o Heleno, a gente pode ter uma certa esperança, tendo uma pressão muito grande da nossa base social, e que eles desarticulem essa última emenda aprovada que prejudica nitidamente os trabalhadores de educação e o piso salarial da categoria dos trabalhadores de educação da rede pública brasileira. Então, é preciso uma grande pressão no Senado. Nós não podemos deixar de barato que este caso já terminou. E, por fim, a questão, Pedro Kizai, que eu já quero fazer uma análise, sobre a inconstitucionalidade disso que foi aprovado. Porque verba pública para a escola pública é um princípio constitucional. E, neste caso, dos recursos para os trabalhadores de educação da rede pública, também cabe, neste sentido, questões relativas à inconstitucionalidade. Então, isso também nós devemos ver de uma forma geral. E, claro, termino aqui, ampliar as nossas lutas nas ruas, pessoal. Ano que vem será fundamental a nossa resistência. O governo Bolsonaro faz esse ataque à educação, mas faz um ataque a todo o povo brasileiro. O povo está passando fome, o desemprego é maciço, a pandemia não terminou, o governo Bolsonaro é um horror. Ou a gente consegue fazer uma ampla mobilização social para questionar esse governo, ou, evidentemente, eles vão avançando em retirar direitos. Então, unificar o nosso povo, unificar a luta contra o governo Bolsonaro é também tarefa de todo educador, de todo professor, de todo trabalhador de educação. O fora Bolsonaro não é apenas uma palavra de ordem. Ele é um movimento necessário de ser articulado nas ruas para impedir que outros retrocessos venham. Lembrando, Pedro, que a reforma administrativa está aí, batendo nas portas. E é nesta que eles vão desmanchar ainda mais o serviço público e a Constituição brasileira. Então, vamos resistir, mas é fundamental que a resistência venha das ruas. O que a gente faz no Congresso é uma resistência capenga, porque a maioria lá, como ficou provado, é conservadora. Mas parabéns a todos nós, deputados da esquerda, da oposição, que tivemos ontem uma resistência importante para separar o joio do trigo, mostrar o que são estes conservadores e o que é necessário fazer na sociedade daqui para frente. Um grande abraço a todos, sempre na luta e fora Bolsonaro. Por favor, Rogério Corrêa. Pedro Pizarre, sua síntese está perfeita. Eu queria fazer um acréscimo dentro das propostas. É que nós fizéssemos uma carta específica aos senadores, assinados pelas dez frentes, e mais as entidades que estão presentes aqui, e outras que o Heleno e os demais companheiros possam também ampliar. Uma carta específica aos senadores relativa a esses três eixos de emendas que nós sintetizamos como extremamente prejudiciais, e solicitando a eles que modifiquem, que voltem ao texto original que estava proposto no relatório. Eu acho que isso é uma boa pressão nos senadores, e vai organizar a nossa base social para ir para cima deles a partir dessas síntese entregues pelas dez frentes, mais as entidades. Então, essa é a proposta que eu queria colocar. Eu esqueci de ressaltar, Pedro, dentro de tantos problemas que nós tivemos ontem, derrotas, nós tivemos uma vitória importante, que foi a inclusão da questão racial agora dentro do VAR. Eu queria saudar isso. Foi uma emenda apresentada pelo movimento negro, que era mais abrangente. Ela colocava a questão da equidade nas escolas públicas a partir do conceito de que é preciso melhorar a educação para os negros e, portanto, o conceito de raça. Mas nós conseguimos, pelo menos, colocar dentro dos critérios de distribuição dos 2,5%, a questão racial. Então, isso será também, com certeza, palco de uma luta que nós teremos para frente agora para incluir na melhoria da educação também este conceito e os estudos que são feitos pelo preconceito em relação aos negros no Brasil. Isso foi uma vitória que nós tivemos a parte importante. Mas, em relação aos pontos centrais da derrota de ontem, eu proponho uma carta colocando aos senadores para que retomem ao relatório inicial e derrotem essas três emendas que foram aprovadas pelos setores conservadores da Câmara Federal, assinadas por todas as frentes e entidades. Isso vai balizar a nossa luta no interior do Senado para a reversão. Eu acho que nós não podemos deixar de travar lá também essa disputa, e é possível, pelo menos em algumas delas, a gente obter alguma vitória e isso retornar para a Câmara. É isso que eu queria colocar para você. Pedro, vou ter que me ausentar, pedir licença, porque estou com uma outra tarefa também aqui relativa em Minas Gerais, a questão de Brumadinho, que é aquela briga que nós temos até hoje, que a Vale, até hoje ela não... A Rosa lembra de mim sempre das lutas de Brumadinho e Rosa, e não terminou até hoje. A Vale agora quer pagar os atingidos muito menos do que a metade do que foi determinado pela Justiça e pelo governo, que colocou 54 bilhões da dívida da Vale, e ela quer fazer um acordo, espúrio com o governo do Estado, com o governador Zemo do Novo, de 16 bilhões retirando os atingidos desse acordo. E eu tenho uma reunião importante sobre esse assunto. Mas parabenizar aí o Kizai pela condução aí dos trabalhos hoje das nossas frentes e mandar um grande abraço a todos e todas. Continuamos na luta e unidos. Ora, Bolsonaro, um grande abraço.